Voltamos com o programa Oriente, aqui direto da sua TV Século XXI, tema de hoje, adolescentes rebeldes. E olha, pra começar esse bloco, tem uma outra pergunta de uma adolescente, também daquele grupinho que a Natália conversou, que é da Bárbara. Vamos ver a pergunta dela. Eu tenho uma amiga que os meus pais não gostam muito e acham que eu não devo andar com ela pra eu seguir o caminho dela. Como eu faço pra convencê-los de que eu posso, em vez de ir pro mau caminho, levar ela pra um caminho bom? É o que eu ouvi a palavra. Isso é muito bom. E aí, traga pra sua casa pra que a sua mãe sinta como que é, porque às vezes a mãe traça, assim, uma impressão dessa sua amiga, até por qualquer característica dela, e não a conhece. Então, promova na sua casa um dia onde você possa trazer os seus amigos adolescentes, pra que sua mãe perceba esse clima, e até uma forma de ajudar. Porque se essa adolescente te tem algum problema, ou passa por alguma dificuldade, ela vai ver que no ambiente da sua casa é gostoso. E ela vai querer frequentar mais, e aí você consegue tranquilizar também a sua mãe. Não sei se vocês concordam com essa ação. Foi essa experiência que eu tive com a minha mãe. Traz pra casa, traz pra casa, vem pra casa. É sempre melhor manter em casa daí, né? Sim, sim. Fazia lanchinho, fazia brincadeira, ligava a televisão, passava um filme, mas vem pra casa. Isso, é. Eu acho que a gente tá assim, né? Na sociedade, na era da inclusão e não da exclusão, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, sabe? Que nem o padre falou, todo mundo reza e tal, mas e o espírito fraterno, como é que fica também, né? Eu fui coordenadora pedagógica há muito tempo e recebia telefonemas direto. Olha, Débora, dava pra tirar esse menino de perto da minha filha? Porque, ai, desse jeito não dá, eu vou ter que tirá-la da escola, sabe? Então, eu acho que... A intolerância, né? A intolerância, né? A discriminação. Então, eu acho que a gente tem que ajudar. Os rebeldes precisam de ajuda, eles são incompreendidos, sim. Então, quem pode ajudá-los, se propõe a ajudá-los. Com certeza. Gente, chegaram várias perguntas aqui, entre elas que chegaram, é que uma me chamou muita atenção, que é da Thaís. O assunto ela já pôs, me ajude. Bacana, né? Os adolescentes estarem participando, né? Meu nome é Thaís, sou uma pessoa, ela mesmo já se considera, sou uma pessoa muito rebelde, uma filha que briga muito com a mãe por nada, e uma mãe sem paciência também. A mãe dela não tem paciência. Às vezes, tô calma e às vezes sinto vontade de matar e morrer. Me assusto muito com isso. O que eu faço? Gata, você é adolescente. Viva! Na adolescente tudo é muito dramático, né? Todo aquele menino era o homem da sua vida. É, não é. Não é, vão vir outras pessoas que você vai conhecer melhor. Com certeza. Eu acho que o diálogo é a primeira ferramenta que tanto essa mãe quanto essa adolescente têm que usar, porque tá havendo aí um contratempo entre as duas. Eu percebo que um tempo de uma não é o mesmo tempo da outra, né? Acho que quando ela tá aberta a conversar, ela tá aberta... Hoje eu não vou estar rebelde, a mãe pega no pé. Então, aí, no outro dia, quando ela é rebelde, a mãe tá passiva querendo acolher. Então, eu acho que falta aí uma questão de tempo pras duas e o diálogo. O adolescente, ele tem uma irritabilidade muito... E é interessante isso, porque... Mudança de humor mesmo. E eu escuto muito isso, né? Eu não sei por que eu sou assim, né? Eles chegam em conversa... Não, e legal que ela tá preocupada com isso. Ela não tá assim, eu sou assim, ótimo, né? A Thaís tá preocupada. O que ela faz com isso? Como é que ela se controla? Que tá participando mais os adolescentes do que os pais, né? É verdade. Parece que a preocupação hoje tá muito mais neles. Ou porque eles estão, de alguma forma, apesar que hoje é sábado, né? Nem todo mundo tá trabalhando. Mas parece que a participação dos jovens é muito legal isso. É muito bom mesmo. Ela não fala quantos anos ela tem, mas eu acho que é o caso, então, dela se centrar um pouco mais, se entender e talvez estar mais aberta quando a mãe vier falar com ela também. Eu acho que isso é importante, né? Buscar um autocontrole, ver até que ponto essa agressividade tá prejudicando-a, né? Então, tem tudo isso. Então, acho que aos poucos ela vai se encontrando. Ela, se ela não encontra um espaço aberto em casa, ela vai ter que proporcionar isso, trazer a mãe mais próxima dela, né? Eu acho que tem uma questão do tempo também, né? Que ela tava colocando. O adolescente é assim, se a internet tá boa, tá tudo bem. Se a internet demora um pouquinho, isso já irrita, isso já cria uma situação. Lembra da nossa internet, ficava lá fazendo barulho, tentando conectar e não conectava nunca, né? Pra eles, não, tem que ligar e funcionar na hora. Por que que não funciona? Então, essa questão do tempo, do imediatismo, de não conseguir esperar um pouquinho, né? Ou de não esperar o leite aquecer direitinho, ou não esperar a comida aquecer direitinho, ou não esperar o professor chegar, ou já fazer algum outro... Então, é muito rápido isso. Faz parte do cenário, né? Faz parte do cenário que a gente vive. Ah, mas se eu não fizer isso hoje, como é que eu vou fazer? Eu falei, peraí, amanhã tem mais, né? Isso pra eles é difícil, às vezes, entender isso. Porque eu vou deixar pra depois. E esses sentimentos conturbados que ela fala, ah, eu sinto vontade de matar, vontade de morrer. A gente sabe que isso é da idade, que são os hormônios, que isso pode acontecer. Quem é que já não quis fugir de casa? Quem é que não quis já morrer um dia? É verdade. Quem é que já não quis matar um dia? Eu acho que eu passei por tudo isso, eu me assinei normal. Eu também. Todo mundo disse que isso é natural, tem que explicar, porque ela falou, eu tô assustada. É natural. Então, você sabe o que eu acho que tá faltando pra Thaís também? Eu acho que é conversar com a adolescência da idade dela. Talvez. trocar com os adolescentes. Pra trocar essas informações, porque ela vai ver que tem outros adolescentes que também são assim. E por que não se expor também com os outros amigos? Então, você sabe que eu acho que falta um momento, assim, dos adolescentes se reunirem, falarem de seus conflitos. Acho que eles falam de tudo, menos dos seus sentimentos. Aí vem outra vez essa questão da informação desumanizada. Então, eu acho que eles sentam, falam de tudo, falam de todos e não falam de si mesmos. Não querem se expor também. Então, se a Thaís tivesse contato com outros adolescentes, né, ela iria perceber que não é só ela que pensa assim, tá? E se sente assim. E eu acho que é interessante isso, tem muito a ver com ficar e namorar, né? Porque se eu namoro, eu tenho que sentar, conversar, contar o que eu gosto, não gosto, não sei o quê. E o ficar, não. Ficar, eu faço tudo sem preocupação com nada. E às vezes, assim, o adolescente é muito essa coisa, né? Conversa de tudo, mas não conversa nada de si. Então, só fica aquele momento, faz acontecer aquele momento, mas não há um relacionamento, né? Como se fala, humanizado, né? Mais aberto, mais democrático. Onde a gente, poxa vida, olha, o que eu fiz hoje? Acho que eles sentam, falam da internet, falam da novela, falam tudo. Mas não trocam esses sentimentos. Olha, hoje eu fiquei com vontade de matar. Hoje eu fiquei com vontade de pegar um pelo pêssego. Eu acho que eles não falam sobre isso, porque se ela tivesse esse contato mais próximo com os adolescentes, uma relação mais humanizada, que eu volto a dizer, ela estaria mais tranquila, sabendo que é... Tem dia que dá praia, tem dia que não dá praia. Não dá, não dá certo. Calma, Thais. Olha, um beijo aqui da TV Século XXI, meu, de todos aqui. Fica calma, fica tranquila, que isso é... Vai passar, gata. E vai pesquisar também na internet, se você está em dúvida também. Pesquisa também esse período e conversa com seus amigos, com seus pais. Vamos dialogar, né? Bom, olha, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é da Sônia de Sampaio Ferraz, ela é aqui de Valinhos. Ela fala o seguinte, eu tenho um adolescente de 13 anos, eu gostaria de saber o que fazer quando o filho teima em ver um programa acima de 16 anos. Complicado. Senta do lado. Esse negócio que teima é super complicado, né? Eu acho mais simples, sabe? Primeiro a gente faz muita tempestade, eu acho, determinadas coisas. Ah, ele quer? Tá ótimo. Senta do lado. Eu morreria de vergonha de assistir alguns programas junto com meu pai, com minha mãe, né? Então, acho que o único jeito era isso. Senta do lado. Ah, quer ir? Ótimo. Que bom, filho. Vamos lá. Tava louca pra ver esse programa hoje. Outro dia aconteceu. Ele viu escondido. Se ela não deixar, ele vai ver escondido. Vai, vai ver. Então, faz o seguinte. É verdade. É uma porcaria, você sabe que é impróprio e tudo. Senta junto e vai ali fazendo as suas críticas. Sim. Eu também tenho um filho adolescente que adora certos programas que eu não suporto. Mas eu sento ali do lado dele e assisto. E aí vou colocando a minha opinião. Olha, mas olha que exposição do corpo dessa forma. Você acha legal? Olha, você não acha que isso é um tipo de preconceito? Você não acha que essa piada foi preconceituosa? Ah, é muito bom pra esclarecer. A gente falando em bullying, todo mundo contra bullying. Então faz a redação sobre bullying, produção de texto sobre bullying. Depois ele assiste um programa de humor. Desliga a TV e acabou, né? Caiu por terra tudo que a escola falou. Ou tá um tirando sarro do outro, aonde tá... Sabe? Então eu acho que nesse caso foi muito bem, padre. Tem que sentar junto, mas também fazer valer seu papel de pai, né? Interagir com o programa. Eu às vezes me irrito um pouquinho quando chega um pai e fala assim... Não, eu sou mais amigo do que pai. Falei, que pena. Que pena. Que pena. Porque eu tô... Não acho que você pode cair nessa, né? É, eu tô precisando de um pai. Amigos eu tenho bastante. É verdade. Então acho que assim, você pode ser amigo, você pode estar junto. Mas é importante, né? No momento desse, você ter a autoridade de falar e ter também a competência de ouvir. Então acho que põe junto, senta junto, dá risada junto, tem que dar risada. Estranha também quando você vê alguma coisa que não foi legal. É, é isso aí. Eu tenho um exemplo, aconteceu outro dia em casa. Minha filha alugou um DVD e eu olhei lá e falei, acho que não é pra idade dela, mas vamos sentar e vamos assistir. E nós duas estávamos deitadas na cama, debaixo do edredom, assistindo o filme. Na hora que tinham algumas cenas assim, que não era própria, ela mesma cobria a cabeça. Ela, mãe, nem era filme de terror. Aí ela, mãe, eu não vou assistir isso. Eu, tá bom, quando mudar a cena eu te aviso. Aí eu falava, pode tirar. Ela tirava o cobertor. Daqui a pouco ela, ai, mãe. Então ela estava com vergonha de assistir. Ela tem 15 anos. Ela estava com vergonha das cenas que o filme passava. Eu falei, tá vendo? A gente tem que olhar a idade no DVD pra ver. Realmente ele não era próprio pra você. Se você proibir e fazer mistério, é pior. Você já tirada a mão da criança, né? Exatamente. Não, vai assistir, não é pra cidade. Vai assistir na casa do amigo ainda, vai reunir os amigos pra assistir. É verdade. E depois tem aquela cobrança. Você já viu, né? E fica aquela coisa, né? Mais da metade diz que viu, que não viu nada. Mas outra parte, viu sim. Mas viu só porque foi proibido. É. Exatamente. Ó, e tem uma outra questão aqui da Leda de Nima Monteiro. Ela é de Fortaleza, no Ceará. E ela fala assim, ó, tem uma filha de 18 anos. Ela é muito rebelde. Gostaria de saber até que idade vai essa rebeldia. Então, como assim? Não tem dia nem da hora. Não tem uma data, uma hora pra isso acabar, né? Eu acho que somos, né? É. Eu acho que somos. A fase do adolescente passa. Mas da rebeldia ela se veste, ela muda de roupa só. É, muda, acho que as batalhas mudam, né? Porque é conhecimento, é experiência, partilha, confronto. Como eu disse, é conflito. E a gente eternamente vai estar em conflito. E quantos rebeldes maravilhosos nós tivemos aí na história, né? Gênios, artistas. É, artistas plásticos que colocaram a sua rebeldia na sua arte, músicos que colocaram... O padre Zezinho, há 40 anos atrás, disse assim, olha, eu não vou cantar porque eu sou padre. Né? Quantas conversões, quantas mudanças. E ele foi muito criticado. Ele era colocado como um padre. É, 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 é. Freibeto. Rebeldo, Freibeto. Freibeto. Então, eu acho que nós escrevemos a história com os nossos rebeldes. Com os nossos rebeldes, é verdade. Então, eu acho que assim... Tudo tem seu limite, mas tem que ter um pouquinho de rebeldia. Tem, sim. Claro, mas só para acalmar essa mãe, né? Para ela não achar que isso não vai passar nunca. Bom dia. Eu acho assim que com o tempo... Não tem relações que melhoram quando o filho sai de casa e vai constituir a própria família e daí vê no dia a dia o quanto também que a mãe passava por ele, o que a mãe fazia. E daí dá valor. Às vezes você precisa se afastar para olhar melhor, que nem um quadro do Monet. É verdade. E não vai marcar o dia. Olha, quando ela tiver 18 anos e 6 meses vai ser diferente. Não. Cada um é um, cada um tem o seu momento. E quando menos espera... É, as coisas se acertam, né? E de repente canaliza essa rebeldia para uma coisa boa, sabe? Essa energia que essa jovem põe. Ninguém gosta de ser agressivo. É, canaliza para uma coisa positiva, né? Agora, essa rebeldia, ela tem que estar fundamentada. A rebeldia pela rebeldia, a rebeldia vazia, ela não vai levar a nada. Ou a patologia. É. Então, por exemplo, quando um adolescente bate na porta do coordenador pedagógico, do diretor, olha, nós fizemos uma prova e foi todo mundo mal. Porque a matéria que nós estudamos não era aquela que tinha caído na prova, não é? É sempre essa reclamação clássica, né? Então, o que a gente faz? Olha, então vocês façam o seguinte, organizem isso, coloquem todos os problemas, elaborem propostas e apresente para o professor. Já vem com a solução, né? Bom, se a crítica é infundada, eles não vão até o fim. Isso. Certo? Exatamente. Eles já interrompem a lei. E aí, se for realmente fundada, eles vão, eles assumem e tal. Então, o que a gente tem que dar para o adolescente é uma oportunidade, para ele se responsabilizar diante dessa rebeldia. Muito bem. Né? Bom, eu tenho mais uma perguntinha, mas a gente vai, vou deixar essa daqui para o próximo bloco, então. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Oriente, se não sai daí. Obrigada. 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 Obrigada.